Centro Empresarial Jardins do Brasil Ezetec, Lindencorp, Bebep e Brasílimo Uma parceria com a garantia e a segurança de mais de 650 empreendimentos lançados Seus negócios a um passo de um super shopping inserido em um bairro planejado Entre os shoppings União e o Super Shopping Uma nova referência corporativa Depois dos complexos Eldorado, JK e Guatemi, Vila Lobos e Pátio Cidade Jardim Chega em Osasco, Centro Empresarial Jardins do Brasil Osasco, a melhor cidade em valorização e crescimento Destaca-se pelo alto grau de desenvolvimento nos setores industrial, comercial e de serviços Atraindo olhares de investidores e de quem precisa de um endereço estratégico próximo à capital Quarto PIB do Estado e o décimo segundo PIB brasileiro Mercado imobiliário em ascensão com o metro quadrado mais acessível Osasco é em média 38% menor se comparado a São Paulo Uma localização privilegiada por importantes vias e fácil acesso a São Paulo Seu escritório a poucos passos de mais de 8 mil vagas 440 lojas e 2 milhões e 100 mil consumidores dos shoppings União e Super Shopping Sua empresa no ponto mais estratégico da cidade A um passo das melhores oportunidades de negócios Um bairro planejado com mais de 68 mil metros quadrados Que reúne centro empresarial, residencial e mall 848 salas comerciais, 7 lojas de conveniência e 1 vaga por sala Duas torres comerciais Porte cocher, acesso de veículos com manobristas Térreo com 7 lojas, 2 lobbies, 63 vagas Lobbies das torres 1 e 2, com pé direito duplo de 6,32 metros 7 lojas de 34 a 67 metros quadrados Com pé direito duplo, sugestão de decoração café 7 elevadores sociais e um de serviço por torre comercial Mais 4 elevadores no edifício garagem Primeiro pavimento com 116 vagas Segundo ao quinto pavimento 8 salas por torre e 138 vagas Sexto pavimento 8 salas por torre e 145 vagas Sétimo ao trigésimo pavimento 16 salas por andar Sala 1, de 40 metros quadrados Com sugestão de decoração de consultório médico Junção das salas 2 e 3, com 73 metros quadrados Com sugestão de decoração do escritório advogado Sala de reuniões Vista a corte com piso elevado de 7 centímetros 212 salas, tipo 1, de 33 metros quadrados 212 salas, tipo 2, de 40,82 metros quadrados 212 salas, tipo 3, de 40,90 metros quadrados 212 salas, tipo 4, de 45,65 metros quadrados Total, 848 salas Administração patrimonial Uma conceituada administradora patrimonial Especializada em planejamento, administração condominal e gestão patrimonial Cuidará de locatários, contratos e questões jurídicas Serviços, pay-per-use Serviços exclusivos, agendados e organizados por um concierge Ficha técnica Endereço Avenida Hilário Pereira de Souza, número 492 Avenida Superavenida Bairro Centro Incorporação e construção Ezetec, Lindencorp, Brasílimo e Bevep Projeto arquitetônico M.C.A.A. Arquitetos Projeto paisagístico Benedito Abud Projeto de decoração Fernanda Marques e Márcia Brunello Estilo contemporâneo Número de torres Duas torres Número de unidades por andar Oito salas do segundo ao sexto pavimento E dezesseis salas do sétimo ao trigésimo Área privativa Trinta e três metros quadrados A seiscentos e sessenta e quatro metros quadrados Número de pavimentos Vinte e nove tipos Mais térreo Número de vagas Oitocentos e quarenta e oito vagas Número de elevadores Sete sociais Mais um de serviço Mais quatro para o edifício garagem Área do terreno Nove mil seiscentos e vinte e dois metros quadrados Número total de unidades Oitocentos e quarenta e oito unidades Piso a piso Com três vírgula vinte e quatro metros Pé direito livre Já com piso elevado De três vírgula zero um Piso dos conjuntos preparado Para piso elevado Com altura Igual sete centímetros Gerador Atendendo o elevador de serviço E iluminação de emergência Uma vaga por conjunto Opção de kit Para o segundo banheiro Ou copa Lobby e lojas Com pé direito duplo Igual a seis vírgula trinta e dois metros Terraço nos conjuntos Para locação de ar condicionado Um edifício garagem Com sete pavimentos Preparado para infraestrutura De ar condicionado E o segundo banheiro Obrigado por assistir Acha de pain E o terceiro banheiro E o primeiro banheiro E o terceiro banheiro E o segundo banheiro